Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A Rede Record já está a todo vapor com o workshop e a contratação de atores para fechar o elenco da próxima novela bíblica Rico e Lázaro, trama de Paula Richard, que substituirá a novela Terra Prometida, de Renato Modesto, em 2017. A nova trama bíblica da emissora da Barra Funda não abordará somente a parábola do rico e o mendigo que é citada no Novo Testamento, mas várias passagens bíblicas importantes citadas no Velho Testamento, como os espectadores imaginarão. Início da história. A história dos dois protagonistas realmente será dentro da época em que judeus que foram presos, no dia da invasão do reino Abucodonosor II em Jerusalém. Cerca de 10 mil judeus foram, em seguida, levados para o cativeiro babilônico, entre eles os dois protagonistas da novela. Porém, um deles se tornará um comerciante rico e o outro se tornará um mendigo nas ruas no Império da Babilônia. Por isso, no começo da trama, que será dirigida por Edgar Miranda, ninguém saberá quem será o rico comerciante ou o mendigo Lázaro, pois essa parábola só será explicada nos acontecimentos finais. Os personagens serão interpretados pelos atores Igor Ricli, vivendo Zacarias, e Dudu Azevedo atuando como a Zer. Passagens bíblicas então, durante toda a vida dos dois protagonistas no folhetim bíblico, aconteceram várias passagens, como as visões do profeta Ezequiel, as pregações do profeta Jeremias, o povo judeu afastado da presença de Deus, a invasão do exército da Babilônia, a destruição do templo de Salomão, reis Edequês ficando cego à morte dos seus filhos, Daniel na cova dos leões, a fornalha ardente de fogo e quarto homem, entre outras que ainda não foram reveladas pela emissora paulista e nem pela produtora Casablanca. Desfecho final. A parábola que dá o título à novela bíblica, O Rico e Lázaro, será o tema central dos últimos acontecimentos dos dois personagens, morrendo e indo para o inferno e o céu, nos capítulos finais que darão muitas emoções aos telespectadores que estão acompanhando a faixa bíblica da rede recorde. Por isso, não perca a novela bíblica, que nada tem nada a ver com a novela da Planetada, A Viagem 1994. Por enquanto, a estreia de O Rico e Lázaro está marcada para fevereiro de 2017, se não houver atraso com as gravações que iniciarão no começo de dezembro deste ano. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui, acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.